Essa moça Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá de pra frente Está me passando pra trás Essa moça tá decidida Se supermodernizar Ela só sabe escondida Que é pra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas Achando que é muito bom Ela me olha de cima E vai desinventar o som Faço-lhe um concerto de flauta E não lhe desperta emoção Ela quer ver o astronauta Pra descer na televisão O tempo vai, o tempo vem Ela me desfaz O que é que tem? Que ela só me guarda despeito Que ela só me guarda despeito O tempo vai, o tempo vem Ela me desfaz O que é que tem? Se do lado esquerdo do peito No fundo ela ainda nem quer ver E aí Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, moça tá diferente, ela já não foi mais e mais, essa moça Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 E aí